Usamos a tribuna aqui da Câmara para falar de um assunto que nos traz muita preocupação, que foi o que passou aqui na comissão acerca da liberação de agrotóxicos no Brasil. O Brasil vai na contramão do que está acontecendo no mundo. Vários países no mundo estão restringindo o uso desse produto, que na verdade é um veneno. Nós temos centenas de casos que já foram registrados no Brasil pelos vários levantamentos e estudos que foram feitos de envenenamento de pessoas que acabaram tendo problemas, inclusive de mortes, porque os dados em todo o mundo são mais de 20 mil mortes, e de repente o Brasil acaba flexibilizando a legislação e proporcionando a utilização desse produto de uma forma, no meu entendimento, mais deliberada. Os órgãos que poderiam fazer uma fiscalização mais aprofundada acabam sendo flexibilizados. Então realmente isso é um problema muito sério e que no meu entendimento eu acho que a Câmara precisa abrir os olhos em relação a isso. Os demais parlamentares precisam realmente juntar forças para que isso realmente possa ser brecado aqui no plenário. Além do mais, também acaba impossibilitando, eu diria aí, que os pequenos produtores tenham acesso aos produtos orgânicos que acabam prejudicando, no meu entendimento, essa decisão à saúde brasileira. A gente precisa entender que isso não é um problema econômico apenas. Nós temos um problema de ordem econômica, mas nós temos sobretudo um problema de ordem da saúde do povo brasileiro. A gente não pode, em nome de uma economia, em nome de um dinheiro, de um lucro, acabar proporcionando a morte ou outros problemas do povo brasileiro. Então foi um assunto que nós levantamos aqui na Câmara e estamos realmente de olhos abertos em relação a essa situação. Legenda Adriana Zanotto